Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de Hacks da Laude Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo que vai estar insano e é nóis Fui! Mal fui e já voltei E agora sim vamos começar o nosso vídeo Mas antes deixa eu arrumar aqui a câmera rapidinho pra explicar pra vocês sobre o que vai ser esse vídeo E ó, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação Porque tá chegando muito conteúdo, então já volto Pronto galera, voltei, arrumei a câmera Na verdade eu só coloquei no chão Porque é o seguinte, eu tô arrumando a minha mala que eu vou viajar, como muitos de vocês sabem Eu vou pra minha casa, vou ficar 10 dias lá na minha casa E aí eu tava arrumando a minha mala e pensei em várias coisas aqui Uma delas é que eu tenho dois presentes ainda pra explicar pra mim Um deles é do aniversário dela ainda E esse presente, tipo assim, demorou muito pra chegar E não chegou no dia que eu ia entregar pra Bavi Se eu ainda estou com esse presente, ela não sabe dele E pensei comigo, vou gravar um vídeo entregando esse presente Só que aí, chegou no mesmo tempo Não, mas ela é azarada Na hora que eu tava gravando o vídeo O... Como é que fala? O frigobar Mano, aquele frigobar faz um barulho do caramba Começou a ligar, ó Quer ver, ó Tipo assim, demorou muito pra chegar E não chegou no dia que eu ia entregar pra Bavi Se eu ainda estou com esse presente, ela não sabe dele Olha o barulho Pensei comigo, vou gravar um vídeo entregando esse presente Só que aí, chegou no mesmo tempo A fantasia, que inclusive, gente A gente já bateu a meta Então é por isso também que eu estou gravando esse vídeo Eu pensei em uma coisa Eu estou aqui com os dois presentes Que um é a fantasia, né Que como a gente cumpriu a meta, que nem eu falei A fantasia tá aqui E eu vou gravar esse vídeo Não, mano E o presente, que ninguém sabe ainda Tá aqui E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar pra ela e vou falar assim Escolhe um dos dois presentes Ou esse, ou esse E aí, qual ela escolher A gente vai filmar a reação dela E o outro presente Eu vou gravar quando eu voltar de viagem Então aí, fica Não, mano Porque vai ter coisa boa aí E qual que é um dos presentes que ela escolher Ela tá ferrada Enfim, esse presente vai ser muito bom Então é isso, galera Eu vou terminar de arrumar aqui minhas coisas Assim que eu terminar Eu vou chamar ela E vou pedir pra ela escolher um dos dois presentes Então, ó Não sai daí que vai ser top Bora Galera, já terminei de arrumar minha mala Olha aqui Minha malinha Tudo certinho Aqui já estão os presentes Então vamos torcer para que ela escolha esse daqui Que eu acho que ela vai gostar Inclusive, gente Eu peguei essa caixinha de fã, tá? Tá escrito aqui, ó Para, Babi e Voltan E essa outra caixinha aqui eu peguei do presente que eu dei pra ela no aniversário dela Mas é de fã também Fã, você que mandou Muito obrigada, viu? Tamo junto Então é isso, gente Vou descer lá na academia agora Vou posicionar a câmera E vou mandar mensagem pra ela descer E vamos pegar a reação dela E vamos ver qual presente ela vai escolher Então, já vou Gente, eu tava descendo lá na academia, né? Mas eu não posso deixar de mostrar isso daqui pra vocês Olha que coisinha boa e fofinha, gente Olha aqui Ela só fica aí, mano Tá quietinha, meu Deus Oi, Gilson Você tá quietinha? Ô, meu Deus Oi, Gilson Dá um oi aqui pro vlog É isso, gente Bora lá Gente, já cheguei aqui Aí eu fui acender a luz Só que olha isso Estoura Estourou a luz Vou deixar apagada mesmo Até porque eu vou deixar ela aqui Hello Vou deixar, gente Ela posicionada aqui assim Mas, lógico, virada pra cá E aí Vai dar tudo certo Qualquer coisa Eu deixo acesa mesmo Nossa senhora Estourou, foi tudo Tá, enfim Eu vou arrumar aqui E aí Vocês já sabem Tá bom Saiu fotinha lá no Insta, viu, Chad? Fui Chega mais Tá gravando Tô gravando É, eu falo oi Tô com frio Tá com frio? Não, mas calma Tem uma de sabor pra você Seguinte O que a gente faz de graça comigo? Não, não é graça Você vai gostar Eu já sabia que ela tava de gracinha comigo, mano É o seguinte Tem dois presentes Os dois Robson Em breve, Robson Não, um É do seu aniversário ainda Lembra que eu falei que Tá faltando um presente pra te dar no aniversário? É, breve, eu lembro E o outro é uma fantasia Que eu dou ou vou ter que usar? Vai ter que usar Se você escolher Certeza? Aham Absoluto Absoluto Certeza Eu só tenho umas coisas Ganhamos dois mesmo, então Bebeza Vocês tão vendo Ela escolheu esse Agora eu quero que você abra Tá, mas O que, doido? Mano, eu tava rindo Porque tinha muito tempo Que ela tinha falado pra mim Que ia me dar uma parada, entendeu? Aí Ela ficou me pilhando com esse trem Eu fiquei achando que era uma coisa Sei lá, absurda Absurda, absurda Aí chegou o dia de gravar Aí ela falou Ah, vou lá gravar E depois você desce lá no salão Eu falei, beleza Aí eu mandou mensagem Desce aí Aí eu desci E ela falou, beleza Escolhe aí Aí eu fiquei, mano Ah não, mano Cadê que você tá rindo Tô rindo de você Por quê? Ai, do nada Calma Assim, eu vou viajar, né Aí eu falei assim Ah, vou deixar um presente com ela Pra ela lembrar de mim nesses dias Mas eu tenho certeza que depois desse Eu não tenho dúvida que você não vai lembrar de mim, entendeu? Então vai, pode ir Pode agora? Pode Vai Calma, mostra Eu não acreditei, velho Pra você ficar protegida Isso aqui é sério Pra você ficar protegida, né Vai que É só que eu vou dar isso aqui na rua, né Mas é óbvio Você tem que usar Eu não tô acreditando nisso, não Mostra Nossa, que pijamalinho Eu acho que vai ficar grande Mas não tem problema, né Pijama, é isso mesmo Olha, eu tenho até a calça do pijama Ó, fala sério A ideia foi boa Foi muito boa Fabi, eu vou ficar 11 dias fora Tá frio, entendeu Você não tem pijama Você pega os meus pijamas pra dormir Entendeu? Inclusive essa blusa aqui é sua Inclusive a blusa é minha E o chinelo também Meu Deus, até o chinelo Para pra mostrar meu pé E aí eu pensei, mano Sensacional esse presente Sensacional E agora ela... Dá um foco aqui, por favor Dá um foco aqui Mas você gostou? Gostei Então você poderia experimentar, né Pra gente ver como vai ficar Tá bom, eu coloco Tá pronta, Babi? Tá pronta, Babi? Pode desfilar Ô, Amanda, olha isso Uau, tá sensacional Caraca Caraca Amei Você gostou? Gostei Quer ir lá mostrar pro Gil? Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acho que ele tá no quarto da Taiga Não, o bom, galera Eu recomendo vocês fabricarem máscara assim Eu tenho certeza que vai espantar qualquer vírus Calma aí, calma aí Eu vou entrar lá pra chamar eles Tá Gente, seguinte Tô aqui no quarto da Taiga Tá a Taiga e o GS E eu quero... E eu quero chamar vocês pra ver uma coisa inusitada Um presente que eu dei pra Babi Vocês topam? Claro Ela tá aqui fora, venha Bora lá O que vocês acharam? Você tá com... Ô, Amanda, nesse dia eu tava rachando Não tá? Mano, ela tá a minha cara, velho Não, vamos Vira, vira Nem ferrando Vocês gostaram? Tem que fazer um com sua cara verde Apresentar ela TBM Sim, eu vou procurar, mano Eu posso contar pra vocês também O que vocês acham? Ficou lindo na Babi Ficou lindo na Babi Que a tua cara... Não, bota a máscara de novo A cor amazca tá muito em top Gente... Você pode usar a máscara como uma faixinha Tá de ponta cabeça Olha, eu usaria essa calça pra ir na forneira Mano, essa calça tá linda, velho Tá muito linda Até aí, cara, ó Olha esse cara, que susto Mas é isso, tá aprovado o presente? Tá Aprovado Era um carinho Beleza, eu vou gravar um vídeo entregando pra vocês A não ser que esse vídeo bata um milhão de likes Nossa senhora, foi bom Vai, impossível 300 mil likes Eugêncio e os arroz Valeu então, hein? Então é isso, galera Esse foi o vídeo Agora a gente vai tomar uns drinks A Babi já tá bebendo uns drinks É suco de morango É suco de morango com hortelã Tá, é bem saudável, né? É diurético, né? Então é isso, galera Deixa muito like Lembrando que o segundo presente Eu vou gravar o vídeo Quando eu voltar Então estoura o dedo no like Você não vai, garota Eu vou, eu vou Você para que eu vou Vou te obrigar Não tem essa não Então é isso, galera Deixa o like E tamo junto E a noite Eu fui Imagina os caras que foram fabricar esse pijama, tá ligado? Vendo a cara da Carolina Daquele pijama Eu falo assim Mano, a menina não bate muito bem Tchau Tchau